Uma situação triste para muitas famílias rodeadas pelo sentimento de dor, angústia e perda. Todas elas tiveram que sair de suas casas por causa da enchente nos rios Machado e Urupá, que atingiu o nível de 11,60. Mas aos poucos, vem baixando. Nove famílias, no total de 23 pessoas, estão abrigadas no ginásio Adão Lamotens de Paraná, com o apoio da Secretaria de Assistência Social, atendendo oito crianças, um adolescente, nove adultos e cinco idosos. Simone da Silva Nascimento e seu esposo Valdinei e o filho de seis anos não tiveram outra alternativa a não ser buscar ajuda nesse abrigo. A família conseguiu apenas salvar uma bíblia, uma pasta com documentos e duas mudas de roupas. Tudo o que está aqui foram adquiridos através de doações. É muito difícil. É uma, assim, lembranças ruins, né? Porque o que a gente demorou anos para conseguir, dentro de minutos foi tudo embora. Assim, olha aí a minha situação. Eu não tenho nada. Eu estou no abrigo. Graças a Deus, são pessoas boas que se preocupam com a gente, se preocupam com a alimentação, se preocupam em levar meu filho para a escola. Então, são pessoas maravilhosas. Eu só tenho que agradecer o que eles estão fazendo por mim, para o meu esposo e para o meu filho. É muito difícil você ver suas coisas indo embora dentro de minutos sem não poder fazer nada. Inclusive, até eu e o Braia, a gente caímos dentro d'água. A gente já ia rodando também. Graças a Deus, Deus mandou naquela hora que fosse passando um barco e foi que ajudou o Valdinei a nos salvar. Mas foi muito difícil, muito difícil mesmo. Eu não tenho palavras para falar o quanto está difícil para a gente, o quanto está sendo difícil. A Secretaria de Assistência Social, a SEMAS, está oferecendo todo o suporte às famílias, sendo quatro refeições, palestras e o apoio com as demais equipes da SEMA. Esses atendimentos, ela vai da alimentação, que é o café da manhã, o almoço, o café da tarde e o jantar. Também trabalhamos com o suporte de levar crianças e adolescentes ou quem estuda aos seus lugares escolares. Também nós levamos toda a população que necessita de atendimento da saúde em unidades básicas, hospitais ou qualquer outra necessidade. Nós damos todo esse apoio e fazemos essa logística também. Um exemplo disso, nós temos crianças que estudam em áreas mais afastadas e nós vamos levar. Essas crianças, elas são prioridade de nossos atendimentos, primeiramente na alimentação e consequência às suas áreas de estudo. O cenário representa para essas famílias, além de perca material, como também perca emocional. Mas as crianças apenas com um colchão e uma televisão, o sofrimento desaparece, pelo menos, por alguns instantes. Antônio Matheus de Andrade Chamas teve a festa de sete anos, organizado pela SEMAS com o bolo doado pela empresária Elina da Pemasa. O garoto ficou vislumbrado com tudo que foi preparado. Bolo, copo, refri. E você gostou de tudo isso? Eu tirei foto, apaguei a vela. Você ficou feliz? Uhum. Por quê? Porque no aniversário tem que ficar feliz, tem que sair um sorriso. E você está com saudade da sua casa? Sim. Quer voltar para casa? Uhum. O que você sente saudade da sua casa? De tudo. Eu deixei meus brinquedos lá.